Jonas, quem você tá achando da festa, Jonas, Cláudia? Show! Show de morra, show de morra! Onde ninguém vai dizer, tá achando da festa? Ótimo a festa, muito bom! Ótimo, 10, 10, 10 não, 2, 10! 2, 10? 2, 10, 2! 2, 10! Tá exilado, Luiz, quem tá achando da festa? Maravilhosa! Fazia tempo que eu tive uma festa tão linda! Quem é o meu chefe? Tô achando da festa! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite!